Fala galera, beleza? Centro de Florianópolis hoje. Hoje eu não estou em Balneário Camboriú, vim aqui no aeroporto trazer um inscrito. Fui embora para o Rio de Janeiro e aproveitei para passar aqui no centro. São 8 horas da manhã. Começa em abril ainda, o pessoal está chegando para o trabalho e vamos dar uma andada aqui no centro a si mesmo. Como que é o centro de Florianópolis, 8 horas da manhã. Fica aí as imagens, vamos dar uma caminhada aqui. Vem comigo. Cedinho. Vamos ver se a gente pega o comércio abrindo. Eu acho que não, acho que vai abrir 9 horas, não tenho muita noção aqui, mas eu acho que abre 9 horas. Tem que pagar ali para deixar a moto na rua. Paguei ali, é baratinho, é R$1,00 a hora. Paguei ali, vamos dar uma caminhada. Só deixa eu gravar onde que eu deixei a moto. Tá, pega aqui reto. Tá, vamos gravar ali para aquele desenho do prédio lá grandão, aquele Mr. Bean ali. Parece o Mr. Bean lá no prédio. Então vamos dar uma caminhada aqui. Centro de Florianópolis. Hoje é... Que dia é hoje, gente? Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto. 31 de agosto, quarta-feira. Cara, eu sou muito ruim com o dia, mano. 31 de agosto, gente. Então aí, quer conhecer o Centro de Florianópolis de manhã cedo? É isso aí, ó. Pessoal chegando para o trabalho. Eu cheguei aqui às 7 horas da manhã. Saí de casa 15 para as 6 da manhã. Deixei o rapaz ali, o inscrito no aeroporto, né? Como eu disse. Falei, vou parar um pouquinho. O tempo aqui tá feio. Tá fazendo 13 graus agora. Tá garoando um pouco. Tá meio frio. Pessoal. Peguei chuva no caminho também. Então vamos dar uma caminhadinha aqui. Vem comigo. Será que o comércio vai abrir? Se der tempo de comércio abrir, eu faço outro vídeo também. Com comércio aberto. Vou mostrar que começa assim, fechado. E depois aberto. Eu acho que abro às 9 horas. Eu apaguei só até 10 horas. Acho que 10 horas é suficiente para gravar tudo. Ó. Olha lá, tem o Mercadão. Eu sei que é o Mercadão. Aquela parte amarela lá. Tem a igreja aqui, ó. Uma igreja da hora. Bom, vamos ali dar uma caminhadinha aqui. Pessoal. Acho que tem mais movimento. Pessoal chegando. Vamos entrar aqui. Calma aí. Próximo Mercadão ali. Eu não sou daqui, mas obrigada. Mais atrás, você está falando um pouquinho sobre o Brasil. Estou mostrando. Está bom, obrigado. Põe uma fleita aí que ela me deu. Mari Souza. Tânia Ramos. Não sei o que é, não, mas... Ah, negócios de... Acho que é de eleição. Acho que o tempo vai melhorar. Não sei. Eu acho. Estou na rua Teodoro. Teodoro. Rua Teodoro. Ali é um camelódromo. Está fechado ainda. Aqui não tem nada. Vamos ali. Aqui acho que monta uma cheirinha. A nossa feirinha ali, ó. A feira. Estão montando ainda. Aqui fica lotado de gente, mano. Vamos passar aqui por dentro para mostrar aqui. Aqui, final de semana, eu passei aqui uma vez no sábado. Mano, isso aqui é muito cheio. Fica muita gente aqui. Vamos passar aqui. Olha. Olha, está funcionando aqui já, mano. O corredor está aberto, mas a loja está fechada ainda. Então, vamos? Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco, isso aqui está lotado, gente. Vamos lá. Olha, as lojinhas aqui. Muita coisa fechada. Muita coisa fechada. Barraquinha de lanche. O Roberto, sabe que vai só falar com você aqui? Porque aqui, eu digo, é. A minha... Esquecemos a minha em rodoviária, né? A rodoviária, eu acho. Olha o pessoal. Tem que chegar para o trabalho. O tempo está melhorando. É a época de eleição. Vamos lá. Bem, vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Escadarias... Escadarias... Eles querem? Não, não fumo. Os praça é um solzinho, hein? Ah, vamos ali na praça ali, ó. Eu não lembro se era um museu, não consigo lembrar. Acho que é um museu. Ó, aumentou a temperatura, tá? Quinze graus. Ó, não sei se dá pra ver daqui. Oito e dezenove. Quinze graus, ó. Vou querer já... Da hora, hein? Tentar atravessar aqui. Como é que eu tomei? Não sei se ia entrar ônibus aqui. Na praça. Mostraria o desenho famoso, que parece no Brasil inteiro. Calma aí. Ó, olha lá. Esse desenho parece no Brasil inteiro. Aqui é a praça. 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 Tudo vazio ainda. Oito e dezenove agora, né? Oito e vinte da manhã. Tá tudo chegando. Aqui é a praça. Esse é o vídeo aqui do centro de Florianópolis. Oito horas da manhã, né? O pessoal... Dá uma olhada aqui. Eu ia sentar aqui, mas tá uma olhada. O pessoal chegando. Tá bem no sol. O pessoal chegando pro trabalho. Já gostou? Deixa teu like aí. Se inscreve no canal. Vou ver se dá certo. Se abre o palmeço aqui ainda. Vou sentar aqui. Vou esperar se vai dar movimento. Uma coisa eu gravo mais um vídeo aí pra vocês aqui. Com movimento. Isso aqui fica lotado. Então vou encerrar por aqui. Valeu. Grande abraço, tá gente? Até mais tarde. Tem vídeo lá em Balmeário. Até mais tarde, hein? Fui. Fui. Fui.